Eu sou gênia de você que o tomatei e o tomatei, e a comida também é a colher também, e tem muito ovinho e salado de tomatei também tem um salado de tomatei, só que o que não é igual ao do meu é o salado de tomatei, você é um sem vergonha, né? O que não é igual ao do meu é a comida, mas o que não é gênia tem que comer na coluna, você é o meu prato custo, não? E a colher não. Ela está de uma. E a colher não. E a colher não. E também a cobrinha. E a cobrinha. É. Não, mas não. Mas não tem. E a gente não tem. E aí E aí E aí E aí E aí